10 horas e 11 minutos a gente começa falando sobre política, isso porque depois de um grave acidente que feriu 45 pessoas no centro de Curitiba, entre um biarticulado e um ônibus da região metropolitana, os vereadores de Curitiba decidiram estudar o caso e procurar ali medidas possíveis, né, que enfim, venham no sentido de tentar evitar problemas e situações tão graves como a que foi registrada no último sábado aqui na capital. E qual a ideia que surgiu por lá e que vai ser enviada como sugestão ao prefeito Rafael Greca? Treinamento de motoristas de ônibus ganhando aí um aumento, né, uma intensificação de cargo horário. A gente vai conversar ao vivo com a Vanessa Fontanella, que vai contar os detalhes. Vanessa, resta saber se a prefeitura vai aderir aí à ideia que foi apresentada. Bom dia pra você. Oi, Rafa, é isso mesmo, né, agora a gente vai acompanhar pra ver se essa ideia vai ser ou não aprovada. Olha, os vereadores aprovaram essa sugestão ao executivo de que os motoristas do transporte coletivo tenham aumentado a sua carga de treinamento e que essas aulas sejam revisadas pelos órgãos responsáveis, com foco, né, na prevenção justamente de acidentes. A sugestão dessa ação foi da vereadora Indiara Barbosa, como ela comenta sobre os números de acidentes que vêm crescendo aqui na cidade. Vamos conferir o que ela disse. De 2014 até 2021, a própria URBIS relatou mais de 3.800 acidentes. Mais nos últimos dois anos, vereador Mauro Bobato, nós tivemos mais de 300, quase 350 acidentes por ano. Ou seja, um acidente por dia no nosso município, sendo que a maioria deles envolve vítimas e algumas em estado grave e algumas mortes, infelizmente. Com fotos, pode ir passando. Esse é do acidente do feriado, o seguinte é do acidente do terminal do Boa Vista, como os senhores podem ver, que teve vítimas também. E aí outras reportagens. A gente recebe muito relato, muita reclamação de cidadãos, de pedestres, de usuários do transporte coletivo, relatando freadas bruscas, aceleradas para aproveitar o sinal aberto, curvas fechadas muito rápido. Quem é a responsabilidade por esses acidentes? É isso então, né? Ouvimos aí a fala da vereadora Indiara Barbosa, que está sugerindo então essa capacitação para os motoristas. O vereador Rodrigo Reis rebateu dizendo que são 700 mil passageiros transportados diariamente. Às vezes acontece um acidente. Mas ainda assim a sugestão foi aprovada visando esse alerta, né? Para evitar que mais acidentes aconteçam aqui na capital. Volto contigo, Rafa. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Então é o seguinte, tá? A gente não mostrou, mas a Indiara Barbosa foi quem fez a sugestão de que existisse ali o treinamento mais amplo dos motoristas de ônibus. Que essa carga fosse intensificada. Houve contestação, né? Até o próprio vereador Rodrigo Reis chegou a dizer por lá assim, não, mas não tem tanto acidente assim, né? Uma questão pontual ou outra ali. De certa forma, o prefeito de Curitiba já disse que a responsabilidade não é do motorista de ônibus de Curitiba. Em post da internet, logo em seguida, né? Você deve ter acompanhado, nós noticiamos aqui. E ele apontou que a responsabilidade foi do motorista de Fazenda Rio Grande, da região metropolitana, em relação a esse acidente. Aí o que acontece? Mesmo com as divergências, né? A sugestão da Indiara, do Partido Novo ali, para que os motoristas tenham aumentado a sua carga de treinamento, que essas aulas sejam revisadas pelos órgãos de controle com foco na prevenção de acidentes, acabaram passando e vão ser encaminhados. Ela, inclusive, acabou trazendo até lá a questão dos números, 3.800 acidentes de trânsito com ônibus em Curitiba, de 2014 a 2021, 1.517 feridos e, infelizmente, 14 mortes. Então, a questão, apesar das divergências sobre os acidentes, sobre a gravidade, isso ser, de fato, um grande problema para a cidade ou não, é que segurança extra nunca é demais, né? Treinar, capacitar, enfim. Agora, por exemplo, no caso desse acidente de sábado, em que existe a possibilidade de um mal súbito pelo motorista da região metropolitana, mas as câmeras vão demonstrar exatamente o que aconteceu, assim como as investigações, faz uma semana, e o trabalho para apurar responsabilidades, de fato, ele continua, né? Nessa quinta-feira, por exemplo, aqui em Curitiba, oito pessoas foram ouvidas pela polícia. A polícia, inclusive, pede aos passageiros do ônibus que procurem a delegacia para ajudar na investigação e seguem as apurações para tentar compreender aí de quem é que foi a responsabilidade, né? E se é que houve algum tipo de imprudência ou realmente, né, existiu ali uma factualidade, né? Uma questão que fora de controle. A pessoa passou mal dentro do ônibus e aí perdeu o controle no momento do acidente, escola. Rafa, me incomoda muito ter que ficar nessa discussão aí para tentar achar o culpado sem nenhum tipo de investigação. Vamos esperar que a investigação aconteça e depois a gente chora o leite derramado ou a gente diz que foi o culpado esse ou aquele. Falar logo de cara, a culpa não é desse, falta um pouco de responsabilidade também nessa colocação. Mas a colocação que eu queria que a vereadora fizesse ou talvez a fiscalização que eu gostaria que a vereadora fizesse é se o treinamento feito até então é um treinamento útil, é um treinamento válido para os motoristas de ônibus da capital e da região metropolitana não aumentar. Eu acho que primeiro a gente tem que procurar a base. Acho válido ter que aumentar, ter mais possibilidades de cursos e tudo mais. Mas nesse caso a vereadora poderia, como fiscalizadora do povo, saber se está funcionando o treinamento. O treinamento é válido? O treinamento funciona? Será que um treinamento não precisa ser adaptado ao invés de ampliado? Então assim, ver o outro vereador, o Rodrigo Reis, também dizendo Ah, são questões pontuais? Vereador, em 12 dias, se eu não me engano, foram 3 casos de acidentes com ônibus. O do B articulado no terminal do Boa Vista, o do acidente agora aí no centro de Curitiba, Visconde de Guarapava, com a Travessa da Lapa. Sem falar também dos acidentes pontuais que acontecem todos os dias. Na segunda-feira nós mostramos ônibus batendo em moto, na semana passada teve acidente com ônibus. Sempre tem um probleminha. A gente sabe que é do trânsito ter um acidente, mas quando a gente vê muitos ônibus do transporte coletivo envolvidos em acidentes, aí alguma coisa precisa ser feita. Ontem a discussão, inclusive, seguiu lá, né? Enfim, por fim foi aprovada, mas vários argumentos foram apresentados. No caso, existiu ali até um pequeno desentendimento entre Amália Tortato e Erivelto Oliveira, vereadora do Partido Novo e do Cidadania, o vereador, porque a Amália disse o seguinte, né? Que os motoristas de ônibus aceleram quando eles sabem que não tem radar. Segundo ela, furam sinais vermelhos para cumprir a escala de trabalho e muitas vezes o passageiro não sabe que, enfim, vai frear porque tem um radar. E aí ela disse que existia ali uma impressão que o motorista de ônibus está carregando um saco de batata e não pessoas, chegou a chamar de agressividade. Aí o Erivelto Oliveira, lá na sessão, acabou rebatendo e dizendo que ele se sentiu preocupado, né? Quando disse que o motorista de ônibus acelera como se fosse uma pessoa irresponsável, todos pessoas irresponsáveis, explicando até que um biarticulado levaria mais de 100 metros, né? Para que fosse freado, para que fosse parado e que os ônibus de Curitiba atrasam muito pouco. Enfim, é importante que discutam. Segundo ele, foi um mal súbito, um caso isolado. É preciso também que a polícia traga conclusões e respostas a respeito, nesse sentido, do que aconteceu, né? Foi uma questão pontual, de fato? Não foi em que a investigação traga? Mas eu acho que, assim, tem sempre que ter treinamento permanente para qualquer categoria que seja, ainda mais lidando com vidas. Mesmo que as ocorrências sejam baixas, é importante que você tenha esse controle bem direitinho ali, né? Sobre, enfim, o estado desse profissional que está dirigindo, né? Está bem? Está tudo bem? Está com uma carga horária excessiva? Está com alguma questão de saúde? Sabe o que fazer? Como é a história da direção defensiva, no caso de uma situação emergencial? Para tentar evitar, é óbvio. Não vai acabar, zerar. Essa colocação da vereadora, Rafa, parece que ela está falando até de um motociclista, né? De um motoboy, que precisa respeitar o horário e tal. Não podemos esquecer que o ônibus é infinitamente muito maior do que um motoboy e que uma motocicleta e que transporta, pelo menos, 100 vidas ali dentro, em horários de pico, um ônibus como o biarticulado, ou até mais de 100 pessoas dentro dele. Então, assim, a colocação da vereadora é válida, mas a comparação, ela se torna infeliz quando a gente vê que, para respeitar o horário, eles precisam colocar vidas em risco. Aí o problema está em algum lugar e a Câmara de Vereadores tem a responsabilidade de buscar o culpado ou o causador desse problema. Se os motoristas estão trabalhando no limite, quem está fazendo com que eles trabalhem no limite? 10 horas e 20 minutos, você pode entrar na conversa também, deixando a sua participação através do nosso WhatsApp, quarenta e um nove oito quatro dezoito cento e sete um.